Hoje eu vou colocar 10 mil bolinhas dentro de um box. Não repitam isso em casa. E agora se preparem. Não, bolinha! Fala, rapaziada! Começando com mais um vídeo aqui no canal. E como você já virou na capa e no título, sim, rapaziada! Hoje a gente vai encher um box com mais de 10 mil bolinhas de piscina. É um sonho de criança realizado, velho. Tá gostando da ideia do vídeo? Não, o problema é seu. Então, rapaziada, se você tá gostando da ideia desse vídeo, já vai deixando seu like, se inscreve no canal pra gente chegar na marca de 10 milhões de inscritos que tá faltando muito pouco. E bora começar o nosso vídeo. Se tiver celular pra gravar. Vamos lá, rapaziada. A primeira coisa que eu preciso é das bolinhas, né? Obviamente, não tem como encher o box sem bolinhas. Então, gente, eu preciso comprar, porque ainda a gente não tem as bolinhas. Vamos comprar as bolinhas. Vamos lá, rapaziada. Pra tá comprando as nossas bolinhas coloridas, a gente vai tá usando aqui o nosso óculos de realidade virtual. Pra quem não sabe, eu comprei um óculos de realidade virtual que custou 30 mil reais. E eu vou fazer um vídeo pra vocês abrindo ele aqui. Mas antes, a gente já vai testar comprando as bolinhas aqui. 30 mil reais. Vamos lá, gente. Já estamos com o nosso óculos aberto aqui. Se liga nesse daqui, gente. Eu já fiz um outro vídeo também com outro óculos virtual, mas esse daqui é bem melhor. Mas isso não interessa, gente. Vamos ao que interessa aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Mercado. Mescaso. Eu acho que eu não sei escrever. Então, vamos lá, gente. Já comecei a abrir aqui. E agora a gente vai ver quanto que a gente vai tá gastando pra comprar aqui mais de 10 mil bolinhas coloridas. Vamos colocar aqui em buscar. Vamos colocar aqui, ó. Bolinhas. Bolinhas. Ó, bolinha. Colorida. Prontinho, gente. Já temos em mão aqui. E eu consegui encontrar aqui, ó. Sacos de bolinhas coloridas com 100 unidades. Ô, Tom. 10 mil bolinhas. Quantos sacos eu preciso comprar com 100 unidades? A única coisa que eu sei é que você vai acabar com o orçamento do canal nesse vídeo. Então, vamos comprar mil. Vamos lá, gente. Vamos selecionar aqui quantas unidades a gente vai querer. Com certeza eu vou querer mais que 100. E vamos colocar aqui, ó. Mil bolinhas. Mil sacos de bolinhas com 100 coisas. Não pode, né? Acho que vai ter que ser só 100 mesmo. 100 pode. Então, vamos comprar. Vamos selecionar aqui. Vamos finalizar os nossos pagamentos. E assim que a gente finalizar, eu volto com vocês. Prontinho, rapaziada. Finalizamos a nossa compra. E agora é só esperar chegar. Que vai demorar uma semana pra chegar. Então, daqui uma semana eu posto a continuação aí, tá, gente? Esse foi o vídeo. Dois mil anos depois. Bom dia! Hoje chegou as minhas comprinhas. Nossas comprinhas, né? Nossas comprinhas das 10 mil bolinhas. Gente, as nossas bolinhas chegaram. E eu acho que eu exagerei. Oi, Tom. Olha o trem de caixa aqui, ó. Eu exagerei. Nossas bolinhas chegaram, gente. Chegaram aqui mais de 10 mil bolinhas coloridas. E pelo que eu tô vendo aqui, gente, a gente exagerou demais. Porque eu acho que só umas 4 caixas dessas aqui já vai encher o box. Mas esse é o intuito, gente. Vamos tá levando isso aqui tudo pro box que a gente vai encher. Quem que vai carregar isso aqui? Olha, meu filho. Esse aqui é o produtor. Você acha que eu vou carregar? Eu que gravo vídeo? Nunca! Ó, você vai ser admitido. Uma eternidade depois... Bom, rapaziada, já estamos na metade do processo aqui, ó. A gente já conseguiu tirar bastante saco, mas ainda tem bastante caixa. E pelo que eu tô vendo aqui, gente, eu acho que nem metade do processo a gente fez. Que ele não subiu nem da metade da escada pra cima. Mas é isso, gente. Eu tenho uma estratégia aqui, ó. Que ela é maravilhosa e eu não preciso ficar subindo escada. Como vocês sabem, eu sou o rei da ideia. Eu não devia ter jogado no chão, né? Essa ideia foi péssima. Mas é só eu fazer o seguinte, ó. Vum! Deu certo! Então é isso. Agora eu vou fazer isso com todas as caixas. E assim que a gente conseguir, a gente volta. Seis horas e meia depois. Ufa, gente. Ainda bem que eu pensei nessa estratégia aqui, porque senão eu não ia conseguir subir. Vamos subir tudo pela escada mesmo, porque esse aqui tá dando trabalho demais. Bom, rapaziada, já estamos com todas as caixas aqui no nosso último andar. E um lugar que nunca foi usado pra nenhum vídeo de nenhum dos canais aqui do Grupo dos Rosas foi esse boxe. Calma aí, gente, que a caminhada foi cansativa, fi. Olha a altura disso aqui. Foi cansativa. Então agora, primeiramente aqui, quantas caixas a gente tem aqui, Toy? É, uma do bastante. Bastante. A gente vai pegar metade dos bastantes, vai começar a despejar ali dentro do boxe e vai ver se vai dar certo de tá enchendo com as bolinhas. Espera aí que eu tenho que descansar um pouquinho. Mas antes, rapaziada, a gente vai ver que se esse boxe aqui é apropriado pra gente tá fazendo esse vídeo. Porque, tipo assim, não pode ter nenhum lugar quebrado. Isso daqui, ó, não tá vazando. Então eu acho que... Tá tudo certo. O nosso boxe tá aprovado. A gente vai tá colocando as bolinhas por cima, por causa que esse boxe aqui a gente consegue tá fazendo isso. Então, vamos começar o desafio. Primeiramente a gente vai tá abrindo um saco aqui, ó. Ué, vem dois em cada? Meu Deus, tem muita bolinha. Tá, gente, vamos pegar um saco aqui e a gente vai ver o que a gente vai tá conseguindo fazer com um saco desse aqui lá dentro. Nesse saco aqui, ó, tem 100 peças. Nossa, mano. Parece que tem 10. Mas tá tudo bem, gente. Vamos lá, vamos pegar aqui o nosso saquinho. Abre ele aqui, ó. Suavizão na night, tome. É, tome. Você achou que ia ter mais, né? Eu achei. Então é o seguinte, gente, a gente vai tá pegando aqui cinco sacos desse e a gente vai ver como que vai tá a proporção ali dentro. Uma eternidade depois. Bom, rapaziada, já estamos um bom tempo aqui enchendo o nosso boxe com as bolinhas. E foram aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis sacos de mercado livre aqui com as bolinhas. E, tipo assim, o nosso boxe tá desse jeito aqui, rapaziada, ó. Já deu uma leve impressão. Tipo assim, já dá pra sumir ali dentro. Então, praticamente, a gente usou aqui... Deixa eu ver se tem bolinha aqui dentro. Não tem, então vai dar ruim. Praticamente aqui, gente, a gente usou quase todos os sacos amarelos que tinha de bolinha. Porém, ainda tem as caixas. Então, elas são as nossas únicas esperanças. Mas, vamos torcer pra dar certo. Vamos ver aqui, galera, como que tá a proporção das nossas bolinhas aqui no boxe. Olha o tanto de bolinha, véi. Que que é isso, véi? Eu acho que vai dar bom. Só o que não vai dar bom é esse sol bater na nossa cara. Mas, gente, ó, como vocês estão vendo aqui, ó, a bolinha já tá vindo meio que, ó, no pé. Não subiu nada. Vamos encher mais. Aqui já não tá dando mais pra encher, né, com a porta aberta. Então, a gente tá tendo que rasgar o bico dela, jogar por cima, pra gente tá enchendo. Então, vamos jogar o restante dos sacos amarelos que a gente ainda tem por aqui. E depois a gente começa a jogar as caixas. Seis horas e meia depois. Bom, rapaziada, terminamos de colocar todos os sacos que a gente tinha com bolinhas coloridas. E se liga como que eu tô suando, gente. Olha como que tá a nossa cabeça. Aqui, gente, quantos graus tá fazendo, véi? 40. 70. Mas é isso, gente. Eu vou mostrar o resultado pra vocês, como que tá ficando. E pelo que a gente tem ainda de sobra, não sei se vai dar, não. Bom, galera, o nosso resultado da nossa piscina tá ficando desse jeito aqui. A gente conseguiu encher quase um décimo dela. E as nossas esperanças estão nessas caixas gigantes aqui, gente, que ainda restam muita bolinha. Mas pelos sacos que a gente encheu aqui, não tem nada, né? E outra coisa também. Como é que a gente vai entrar aqui? Porque se eu abrir essa porta, vai cair. Então é o seguinte, gente. Chegou o grande momento da gente começar a colocar as caixas e ver quantas bolinhas que vem na caixa e passar mal também, porque tá fazendo muito calor. Gente, a gente esqueceu que esse aqui é o ponto mais quente da nossa casa. O chão ali, ó, fica quente. Então, tipo assim, tudo dói, filho. Ai, que eu tô suando, tô suando, tô ficando passando mal. Mas eu não vou desistir, gente. A gente vai terminar essa banheira e a gente vai conseguir encher ela toda. Então é o seguinte, gente. Agora eu não vou desistir. Você tá me ouvindo, Sol? Cadê o Sol? O Sol, por favor. Mas aqui eu não vou desistir por causa de você. Porque aqui, ó, a gente é resistente. Então, gente, quando a gente voltar, a nossa banheira já vai estar pronta com todas as caixas que a gente consiga comprar. Então, a data ganha um segundo, né? Que eu vou fazer uma transição. 3, 2, 1... Bom, rapaziada, nesse exato momento estamos aqui dentro da piscina de bolinha e olha onde a gente... Onde ela tá batendo a gente. Mas é o seguinte, gente. Eu tô passando muito mal porque tá fazendo muito calor. Tem muita bolinha aqui, gente. E a gente acabou com todas as nossas caixas e todos os sacos. Mas, pra gente não passar mal, gente, eu encontrei esse chuveirinho aqui, ó. Porque se ele funcionar, a gente não passa calor. Então vamos ligar aqui, gente, ver se vai funcionar. Ai, meu Deus. Água. Livre estou. Ai, meu Deus. Livre estou. Água. Eu vou ligar essa água aqui pra gente estar nos refrescando porque tá fazendo muito calor aqui dentro e quando eu estiver melhor eu volto com vocês. Bom, rapaziada, já estamos totalmente refrescados aqui. Então, Sol, ó. Eu te venci, meu filho. Eu falei que eu não ia desistir. Então a nossa piscina, nosso boxe, na verdade, ficou desse jeito aqui e ainda não acestaram dois sacos aqui pra gente estar abrindo. Deixa eu abrir um aqui, ó. Colocar bolinha por bolinha no nosso boxe. Isso aqui é muito cansativo. Tá vendo isso aqui? Não é água não, é suor. Já abrimos os dois sacos aqui. Conseguimos preencher aqui. E esse foi o resultado da nossa piscina. Eu vou sair lá fora, gente, pra mim ver como que tá por fora porque aqui dentro tá bastante calor. Então vamos tentar sair aqui e gravar pra vocês do lado de fora. E olha o que eu encontrei aqui, gente. Eu não preciso pular por cima porque eu tenho uma portinha aqui. E aí, Toy? Bom. Bom demais. Aqui não tá bom não, mas tá bom. Segura aí o celular e grava eu pulando aqui. Ai, gente. Aqui tá fresquinho, gente. Aqui tá bom. Então vamos tentar passar aqui, gente. Porque por lá não vai dar pra passar de jeito nenhum. Ó. Só vim que nem um pinguim aqui, ó. Cair na pia aqui, ó. Pia abençoada. E... E... Toma. Saímos finalmente daquele fogaréu lá. Gente, vou falar a verdade pra vocês. Aquilo ali pra pior que uma sauna. Tá muito quente. Aqui estão todas as caixas que a gente usou. Os sacos que a gente usou. Os lixo que a gente usou. Tá aí também. E agora chegou o momento de eu mostrar a banheira pra vocês em 3, 2, 1. Foi! Esse foi o resultado da nossa banheira, gente. Infelizmente, a gente não conseguiu colocar até lá no topo. Mas em um próximo vídeo eu posso estar comprando triplos aqui e encher naquela ali. Num dia de noite. Porque de dia não vai dar, não. Agora, Toy, grava o seguinte. Eu vou pular por cima e vou ver se eu vou cair certinho ali sem me machucar. Então vamos lá, galera. Vamos testar se a nossa piscina está totalmente adequada pra gente dar uns pulinhos, uns mergulhinhos nela. Então vamos lá, gente. Vou estar subindo aqui, ó. No equilíbrio. Olha o equilíbrio do ó. Cuidado aí, que é alto. E agora chegou o momento da gente saltar aqui dentro da piscina de bolinha. Vamos saltar dentro da piscina de bolinha. Uau! Ô, gente! Além das bolinhas está muito quente, o chão está quente, o vidro está quente, a água está quente, cara! Eu não estou aguentando. Eu não estou aguentando. Uau! Vamos começar a fazer alguns testes aqui, gente. O primeiro teste que a gente vai fazer é ver se a gente consegue sumir por completo aqui de dentro. Então vamos tentar entrar lá no fundo, ó. Ó! Ai, meu Deus! E aí, sumiu? Sumiu! Já dá para esconder da minha namorada, então. Acho que dá. Segundo teste que a gente vai estar fazendo aqui, ó, é o seguinte! A gente vai ter para sair dessa sauna aqui sem ser pela nossa janelinha. Vamos testar aqui se vai dar certo. Não dá certo, gente. Antônio, abre aqui para mim. Vou tentar aqui, pera aí. Abre aí. Não abre. Não está abrindo? Não abre. Faz força! Estou fazendo força. Então você está me falando que eu vou ter que ficar preso aqui por 24 horas? Acho que é o jeito, né? Não! Bom, pessoal, para quem não sabe, aquela portinha lá que o Léo saiu da outra vez, ela emperrou. Ela não está abrindo mais. Testa aí, Léo. Mostra lá. Não abre mais essa portinha. Então agora ele está preso aí de verdade. Então, você vai ficar em 24 horas, mas isso é um tema para o próximo vídeo, certo? Bom, rapaziada, então, como vocês viram aí, eu acabei sofrendo essa trollagem com o Tony. Ele simplesmente me prendeu aqui e a gente vai passar 24 horas preso nesse box aqui cheio de bolinha. Então, se você gostou dessa ideia desse vídeo, vai, vai, deixa o seu like, se inscreve no canal para a gente chegar na marca de 10 mil inscritos e até o próximo vídeo, gente. Porque nesse daqui... Tô brincando, tô vivo. Tchau! Tchau!